Aleluia! Coração também, por essa o único motivo que me fez gerar. Os filhos já estão chegando a mim, agora sobre os dois ou três ou mais. O que foi meu coração disposto a queitar hoje? Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes que eu cantar só quero te falar Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o domínio e o poder, amém! Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o domínio e o poder, amém! Amém! Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o reino e a glória pra sempre Seu é o reino e a glória pra sempre O amor já sou feliz Deixa eu brincar, deixa eu brincar Todos os dias, na minha vida O amor já sou feliz Deixa eu brincar, deixa eu brincar Todos os dias, na minha vida O amor já sou feliz Deixa eu brincar, deixa eu brincar Todos os dias, na minha vida O amor já sou feliz Deixa eu brincar, deixa eu brincar Todos os dias, na minha vida É assim que eu me sinto muito bem 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 O que fazer com o ser e bem aqui? Mas que sempre em grito, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer com o ser e bem aqui? Mas que sempre em grito, nós te desejamos outra vez aqui. Mas que sempre em grito, nós te desejamos outra vez aqui. Mas que sempre em grito, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui? O que dizer, o que fazer com o ser e bem aqui? Mas que sempre em grito, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui? O que fazer com o ser e bem aqui?